Tudo o que será notícia em Três Lagoas, você fica sabendo primeiro no RCN Notícias com Ana Cristina Santos. E a gente se encontra de segunda a sexta-feira, a partir das seis e meia da manhã, aqui pela Cultura FM, pela TVCHD. Apoio, hospital auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra pra você. Vidro Box, Rojoão Carrato, 1040. RCN Notícias. Conhecimento a mais nunca é demais. TVC Educação, canal 13.2. Faça a busca de canais em sua TV e descubra educação e conhecimento ao alcance de todos no canal 13.2. TVC Educação, uma iniciativa Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Apoio, pessoal. Apoio, pessoal. Apoio. Apoio, pessoal. E aí E aí Bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é sexta-feira, dia 22 de julho. O RCN Notícias está no ar e vai trazer agora os seguintes destaques. Projeto Gerando Futuro abre inscrições para cursos de qualificação. Meio ambiente cria cadastro e capacitação para podadores de árvores em Três Lagoas. Obras da região da NOB seguem em ritmo acelerado. Castra Móvel começa a atender animais da região dos ranchos de Três Lagoas. E hoje nós vamos conversar ao vivo com a defensora pública, a doutora Rita de Cássia, que vai falar como está o atendimento na Defensoria Pública de Três Lagoas, principalmente das demandas na área da saúde. Vamos agora com os destaques da nossa equipe. Eu começo agora com o destaque do Israel Espíndola. Bom dia, Israel. 3, 2, 1. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Ó, amanhã, sabadão, tem festa, Julina, aqui no Lar dos Idosos, Eurípides Barçanufo. Daqui a pouco eu conto todos os detalhes de como você pode participar doando. Então, é já, já. Combinado, Israel. Vamos agora com o destaque da Tati Simon. Bom dia, Tati. Olá, Ana. Bom dia pra você. Bom dia a todos. E quem encerrar 2022 matriculado na tua sonhada faculdade, conseguiu o ensino superior e de graça? Daqui a pouco, informações da seleção aqui no IFMS, já, já, no RCN Notícias de hoje. Tá certo, Tati. Vamos agora com o destaque do Rodrigo Lucas. Bom dia, Rodrigo. Olá, Ana. Bom dia a você. Bom dia a todos que acompanham o RCN Notícias. Daqui a pouquinho, a gente vai falar sobre vacinação da Covid aqui em Três Lagoas, porque a Secretaria Municipal abriu aí novos grupos prioritários. É já, já. Tá certo, Rodrigo. Vamos agora com o destaque do Henrique Neto. Bom dia, Henrique. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Homem embriagado. Carregava droga no carro e não tinha habilitação para dirigir. E acabou em cana. É o destaque da polícia. Tá certo, Henrique Neto. Já, já, toda a nossa equipe participando, trazendo informações aqui no RCN Notícias 6h35. Agora nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta sexta-feira em Três Lagoas e em toda a região. Nesta sexta-feira, a previsão é de sol com algumas nuvens e sem chuva para Três Lagoas. A umidade relativa do ar oscila entre 20% e 30%. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 18 graus e a máxima de 34 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 19 graus e a máxima de 33 graus. Em Aparecida do Taboado, a mínima é de 19 graus e a máxima de 33 graus. Em Inocência, a mínima é de 16 graus e a máxima de 31 graus. Em Água Clara, a mínima é de 21 graus e a máxima de 33 graus. 6h36 agora, pois é, Antônio Luiz. Sexta-feira, mais um dia de tempo seco e a umidade relativa do ar. Totó, está enquanto agora a temperatura. Bom dia para você. Bom dia, Ana. Bom dia também a você que está acompanhando o RCN Notícias. 52% é a umidade relativa do ar nesse momento aqui em Três Lagoas. Já começando, né? É. E 19 graus é a temperatura. Mas, Ana, olha o kitzinho, olha. Água. Água. Olha, você comprou. Colírio. Colírio também. E esse aqui para o nariz. Porque o tempo sempre não tem jeito mesmo. Olha, o olho hoje amanhecer com o olho também é um pouco dolorido, você acredita? Meio ressecado, né? E justamente por causa desse tempo seco. A gente tem que se cuidar mesmo. Quando a gente fala em hidratação, é para o corpo inteiro mesmo. A minha hidratação é café, está faltando. Não é. Não é hidratação. Isso também não falta. Só está faltando. Mas brincadeiras à parte, eu não tenho muito esse hábito de hidratar não. Hoje em dia, eu confesso que eu sou um pouquinho descuidada nesse ponto, viu? Mas tem, viu, gente? Mas o organismo acaba cobrando, né? Eu tomo pouca água, na verdade, viu? Eu não tenho muita sede não, viu? Mas a gente tem que tomar bastante água, né? Bastante líquido, principalmente nesse calor, né? Isso mesmo. Tem que se hidratar bastante, né? Tem que se hidratar por inteiro, gente. Por inteiro. Porque o corpo sente mesmo. Aliás, ontem, uma curiosidade. Eu estava vendo o pessoal do... É verão lá na Europa e tudo. E a gente vê uma temperatura de 40 graus e o pessoal reclamando. E a gente não se sente tão bem. É tranquilo aqui, né? Daí, é justamente isso. É a secura do tempo lá, que é muito grande em relação a nós. Nós, apesar desse tempo seco, nós temos mais umidade. É. E eles não têm. Não têm. É por isso que quando abaixa, né? Fica 20, eles falam que parece o deserto, né? Exato. Temperatura semelhante à de deserto. Porque realmente fica muito baixo, difícil pra você respirar, né? Isso. Com dificuldade. Por isso que a umidade, ela tem que estar acima de 50. O ideal é acima de 60. Tá no 50, ainda vai. Mas o problema é que a gente tá registrando até 19. Essa semana registrou 19%. É. Nós já tivemos aqui, em outras épocas, menos de 10. É muito difícil pra respirar, né? É difícil mesmo. Mas, ficou alerta. Vamos se hidratar. É. Tá aí. Eu tô com o seu kit, então. Kit individual. Se não fosse individual, se não fosse individual, já ia pegar aí, viu, Tata? 6 e 38. E por falar em previsão do tempo, gente, em temperatura, nós vamos ao vivo agora com o Rodrigo Lucas, porque o Rodrigo Lucas tem mais informações pra gente do tempo. A gente vai saber, inclusive, como fica o tempo aqui para Três Lagos no fim de semana, né? A gente já falou que é sexta-feira, será de tempo seco, umidade relativa do ar. E pro final de semana, Rodrigo Lucas, será que São Pedro vai ter dó da gente? Será que vai mandar uma chuvinha ou vai continuar assim? Bom dia pra você. Ô, Giana, bom dia a você e a todos que acompanham o RCN Notícias. É, se depender de São Pedro, ele não vai ter dó da gente, não. Tempo muito seco aqui na região de Três Lagoas, na região da Costa Leste. E olha, vou dizer pra você, sexta-feira, aquela sexta-feira típica do Três Lagoense, né? É uma sexta-feira de muito sol, de muito calor. Nesse momento, o sol dando as caras aqui em Três Lagoas, o céu azulzinho, né? E a previsão é que continue assim, né? Durante toda a tarde e sem previsão de pancadas de chuvas pra esta sexta-feira. Nesse momento, nós temos mínima de 20, máxima de 33 graus. Fim de semana também seguirá assim. Fim de semana seco, com altas temperaturas aqui em Três Lagoas. Nós teremos aí a previsão, segundo o clima-tempo pra este sábado, de 20, mínima de 20, máxima de 33 graus. Já o Domingão segue também muito quente, né? Com mínima de 21 e a temperatura subindo um pouquinho mais, com máxima de 34 graus. Ou seja, então nós teremos aí mais um fim de semana típico do Três Lagoense. Um fim de semana de muito calor aqui na região. E aquilo que o Totó mesmo falou, né? Se hidratar, tomar muito líquido, né? Procurar os seus meios aí pra que você não possa ser acometido com essas doenças que estão vindo aí nesse tempo seco. Principalmente doenças respiratórias, né? Tempo muito seco, complicada a situação, né? O Totó já se preveniu aí, trouxe o seu kit meia-idade, né? Mas é isso mesmo. Tem que se prevenir pra que não possa ser acometido com essas doenças. Principalmente essas respiratórias. Esse tempo muito seco, né? Irrita os olhos, deixa o lábio mais seco. Então é importante que você tome muita água, se hidrate mesmo, se cuide, tá bom? Então só pra gente frisar, Ana, nesse fim de semana, mais um fim de semana muito seco e de altas temperaturas aqui na cidade de Três Lagoas. Um tempo atípico já que nós estamos vivenciando o inverno brasileiro. Volto com você ao estúdio. Obrigada, Rodrigo. Exatamente, inverno brasileiro com cara de verão, né? Mais quente que o verão. Eu sempre falo que no inverno, o inverno aqui em Três Lagoas, na região centro-oeste, é mais quente mesmo do que no verão. Dependendo da época do verão, não é tão quente assim. Enfim, tem que se hidratar, né, Antônio Luiz? Se não, já viu. Pois é, não só na meia-idade, viu, Rodrigo? É, pra todas as idades a gente tem que hidratar, mesmo que a pele cobra isso, né? O organismo cobra isso. Mas é interessante, nós estamos vivendo essa época de calor. Nessa mesma época, no ano passado, nós estávamos aí com a temperatura lá embaixo. Diz que pra agosto tem previsão de uma nova frente fria, né? É, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Como se diz, é previsão do tempo, né, gente? Mas, então, tempo seco, final de semana, sem previsão de chuva, calor aqui em Três Lagoas e em Mato Grosso do Sul. 6h42 agora, 6h42min, muito obrigada a todos que estão na audiência, né? O pessoal que já está interagindo com a gente, já mandando seu bom dia, seu recadinho. Daqui a pouquinho a gente vai interagir com os nossos ouvintes, nossos telespectadores, os nossos internautas. Fique à vontade, viu, gente, pra participar com a gente, porque nós vamos ao vivo agora com o Henrique Neto. O Henrique Neto chega agora trazendo informações pra gente do setor policial. Henrique Neto, bom dia. Quais são as informações? Bom dia, Ana. Bom dia a todos. As informações do setor policial não são boas porque um homem decidiu dirigir embriagado e a polícia ainda encontrou droga no veículo dele. Ele foi abordado por uma equipe de força tática, a equipe fazia aquela fiscalização na cidade e já o homem é conhecido no meio policial por cometer vários furtos de motocicletas, por também que era conhecido da equipe que o mesmo não tinha habilitação para dirigir veículo. E aí foi feita então a abordagem e durante a busca foi encontrada uma trouxinha com cocaína. E aí então, em continuidade, feita mais busca dentro do carro, os policiais encontraram mais duas trouxinhas de droga e aí foram fazer ali o boletim de ocorrência e o homem acabou sendo conduzido à delegacia de pronto atendimento comunitário, a DEPAC, onde lá ficou à disposição da justiça. Foi elaborado então o auto de infração por dirigir o veículo sem habilitação e ainda tinha ali dois invólucros de cocaína que totalizaram 0,80 gramas do entorpecente. O carro ficou retido no pátio de apreensões, a droga agora vai ser ali feito um termo circunstanciado para saber a procedência e o rapaz pode se complicar porque estava sem habilitação, dirigindo embriagado e ainda estava portando drogas. É, meu amigo, muito cuidado. Desse aí estava totalmente errado, estava totalmente ilegal, sem habilitação, com droga e, infelizmente, embriagado no trânsito, colocando em risco a sua própria vida e a vida de terceiros, de pessoas que nada tem a ver com a vida que ele pretende levar. Não é verdade, Ana? Eu volto com você nos estúdios. Exatamente, Henrique Neto. Obrigada pela tua participação. Já o Henrique volta com mais informações do setor policial. Agora são 6h44, 6h44min. E Antônio Luiz, hoje a gente vai ficar sabendo quem será o contemplado da semana com R$ 500,00. Muita gente concorrendo aí a R$ 500,00, porque cada programa faz o seu pré-sorteio, né? Sorteia aí quatro pessoas. E aí hoje tem a final. Todas as pessoas vão concorrer a R$ 500,00 hoje, Antônio Luiz. Pois é, atenção aí, ó. Maísa Escudeiro de Moraes, Edneia Ribeiro Teixeira, Ricarda Maria da Silva Freitas e Shirley do Santos Pinto. Essas são as pré-sorteadas aqui do RCN Notícias que participam hoje. Da final, né? Da final. Olha que legal. A pessoa que então aí pode pintar na sua mão aí. Olha, então maravilha, gente. Olha, vamos torcer, viu? Porque hoje, meio-dia, tem sorteio no programa TVC agora. A partir do meio-dia, né? Com transmissão ao vivo também pela Band FM. E você pode continuar participando, tá, gente? Não deu hoje, né, Totó? Não. Ó, sem segunda, terça, quarta, final de semana também. A programação aqui, final de semana também, gente. Tem aí o sorteio. Todos os programas estão participando. Daqui a pouquinho tem um Bom Dia de Cultura com o Totó. Então, se você não for contemplado hoje, continua. Semana passada, uma ouvinte, né, que do RCN Notícias, moradora lá do bairro Paranapungá, ela foi contemplada. Ela gravou um vídeo aí, né? Ganhou quinha. Então, ela diz, olha, vamos acreditar. Uma hora dá certo, né? Sorteio é isso, né? Se você não participar, não tem como você ganhar, né? O que é legal, Ana, são R$ 1.200,00 toda semana. Não tem grupo de comunicação que dá um prêmio desse. É R$ 1.200,00 toda semana. São R$ 500,00 para você que faz compras nas empresas que estão participando do Pix Verde Amarelo. R$ 200,00. O vendedor também ganha. É. E R$ 500,00 para você que participa da programação. Pois é. Puxa vida. É, o comércio também participando, né, Antônio Luiz? Não é só, gente. Aqui as pessoas concorrem, né, para quem acompanha o RCN Notícias, Bom Dia Cultura, TVC, enfim. Todos os programas do Grupo RCN de Comunicação, dos veículos do Grupo RCN de Comunicação. Quem acompanha participa, né? Manda um oi para a gente, faz o seu cadastro lá, coloca a senha. No caso, a senha do RCN Notícias é ótica especializada. E aí as pessoas concorrem. Mas tem também para quem compra no comércio, que é parceiro, né, Antônio Luiz? Isso, ó. Vou falar aqui agora algumas empresas que estão participando do Pix Verde Amarelo. Multisoldas, Depósito de Gás Avenida, Ótica Especializada, Sete Farma, Digimac, PJ Performance Auto Center, Depósito de Gás ao Gás, Postos BR, Nikkei e Paraty, Trilhas da Amazônia, Tuareg Seguros, Autoeste, Autoeste Chevrolet Consórcios, WCA Ferragens, Rio Piscinas, Três Lagoas. Ou seja, tem muitas empresas aí que você pode comprar e participar também. Mais uma chance de ganhar 500 reais. Gente, isso é bacana, porque você pode participar por aqui, participando da nossa programação, mas você pode comprar no comércio. Por exemplo, está precisando de um óculos? Vai na Ótica Especializada. Você já compra lá e, ao mesmo tempo, pode concorrer a 500 reais. Está precisando de um botijão de gás, Antônio Luiz? Opa! A pessoa pode ir ao gás, né? Ao gás, isso. Na gás, ao gás aí, vai lá, compra o seu gás, liga para o pessoal levar para você o gás, você já vai estar concorrendo também. Está precisando aí também do quê? Vamos abastecer o seu carro? Abastecer o seu carro. É, abastecer o seu carro. Tem dois postos, postos o BR Nikkei e o Paraty. Um sorvetinho, um açaí. E que esse calor... E com esse calor é uma delícia? Vai ali nas trilhas da Amazônia. Que delícia. Eu quero experimentar, hein? É bom, né? Também. Hoje eu vou passar lá hoje. Ah, então você pode, sexta-feira, fazer um agrado para mim, viu, Antônio? Não esqueça. É assim, um monte de vaca, viu? Sexta-feira eu preciso. É muito estressante. É esse negócio de escorpião aqui em Três Lagos. Tem uns bolsos aqui. Tem, né? Vamos tirar o do seu bolso aí, então, tá? Eu falei, está precisando de gás também? Você tem o gás Avenida. Você também, gente. Então, assim, né? São todos esses estabelecimentos. Vamos repetir, Totó? Para que o pessoal possa também comprar nesses estabelecimentos comerciais e concorrer a R$ 500. Isso. Ó, tem na Multisoldas, Depósito de Gás Avenida, Ótica Especializada, Sete Farma, Digimac, também PJ Performance Auto Center, Depósito de Gás ao Gás, Postos BR, Nikkei e Paraty, Trilhas da Amazônia, Touareg Seguros, Alto Oeste, Chevrolet Consórcios, WCA Ferragens e Rio Piscinas, Três Lagoas. Todas as empresas você faz a sua compra e tem direito também ao seu cupom virtual. Maravilha, gente. Bora valorizar o comércio de Três Lagoas, concorrer a prêmios também nesses estabelecimentos que são parceiros das promoções do Grupo RCN de Comunicação. E, claro, você pode continuar participando aqui de todos os programas dos veículos de comunicação do Grupo RCN. Lembrando que a senha aqui do RCN Notícias é Ótica Especializada. Continua, então, fazendo o seu cadastro, o WhatsApp da Cultura para participar é o 999840163, 999840163. Manda o seu oi, o seu bom dia, você vai receber aí um cadastro, um formulário, vai preencher esse cadastro, faz sim, coloca o teu nome, coloca a senha e você já vai estar participando da promoção. Seis horas e cinquenta minutos agora, seis e cinquenta, e eu quero agradecer a audiência de todos que já estão na sintonia, já estão interagindo com a gente. O José Andréia da Silva, muito obrigada. A Fátima Oliveira, o Valdemir Fonseca, a Ana Teixeira, a Dalgisa Campello. Bom dia, Dalgisa, um ótimo final de semana para você também. O Adilson Pereira da Silva também. A Thelma Brum está na audiência. Ô, Thelma, manda o nome da tua mãe, aqui outro dia você pediu para eu mandar um abraço para tua mãe, né, que ela acompanha todos os dias o RCN Notícias. Eu acabei esquecendo, viu, Thelma, que é tanta coisa e não dá, às vezes não dá tempo da gente responder a todo mundo. Mas manda o nome da tua mãe para que eu possa mandar um abraço especial para ela. Um abraço para você, tá, Thelma? A Sônia Mariano também, desejando uma ótima sexta-feira abençoada para todos, que assim seja, viu, minha querida? A Regina Maria também na audiência. A Silva Helena, ótima sexta-feira para você. O Cícero Flamenguista também, né, Cícero? Graças a Deus chegou a sexta-feira, hein? Sextou, Cícero. Falta pouco, né, para encerrar o expediente. Força na peruca. A Kelly Marcela também na audiência. A Noemi Medeiros, bom dia, minha querida. O Sérgio Vieira também. A Yara Brandão, desejando uma sexta abençoada. A Silvia Rodrigues, o Olinto Ferreira, o Jurandir dos Santos, né, Jurandir? Sextou e ele diz, olha, é verdade, Ana, esse tempo seco está judiando de todo mundo. E como está, viu, muito seco. A Ercília Ribeiro também, desejando para todos um ótimo fim de semana. A Lúcia Rodrigues, a Luzia Rosa, a Neuza de Oliveira, a Dinah Andrade, Valdirene Queiroz também. Ô, Valdirene, o número é 999840163. 999840163. É o telefone do WhatsApp da Cultura e da TVC para você participar das promoções e interagir com a gente, tá bom? A Sônia Queiroz também, desejando um ótimo fim de semana. O Otair Pedro, né, ele está lá no assentamento Paulistinha, no Alto Sucuriú. Ele diz, estamos ouvindo aqui o seu programa. Ô, seu Otair, obrigada pela audiência, pelo carinho, um abraço para vocês aí no assentamento Paulistinha. O Hilton Vicente também, desejando uma sexta-feira abençoada para todos, né? É isso aí, ele está em Ilha Solteira, né, Hilton? Bacana, um abraço para todos aí de Ilha Solteira no estado de São Paulo. A Thelma Brum, ela diz, oi Ana, minha mãe se chama Célia, né? Ela adora o seu programa, não perde um só. Ô, dona Célia, um abraço para a senhora, minha querida, né? Muito obrigada, viu, pela companhia da senhora, pelo seu carinho, pela audiência, tá bom? É, você tem uma grande filha, a Thelma, conheço a Thelma há tantos anos, né, Thelma? Então, um abração para a senhora, viu, dona Célia? Obrigada pela companhia. O Francisco Bandeira também, o Jerônimo Mariano, a... Obrigada, viu, Thelma? A dona Célia, né, desejando muitas bênçãos para mim, amém, viu, minha querida? O Rodrigo José Ferreira também está em Brasilândia acompanhando o RCN Notícias. Obrigada, viu, Rodrigo? Um abraço para todos também em Brasilândia, né? A Eliane Aparecida também, desejando uma ótima sexta-feira para todos. O Remake, né, ele está lá em Rio Preto acompanhando o RCN Notícias. Ô, cidade boa, hein, Rio? Que saudade de Rio Preto, ô, lugarzinho bom. A Ana Souza também na audiência. Muito obrigada a todos vocês, gente. Fique à vontade, tá? Pode continuar mandando o seu bom dia, comentando os assuntos que vamos abordar. Lembrando que daqui a pouquinho a gente vai bater um papo com a defensora pública, viu, gente? Nós vamos falar um pouquinho sobre o trabalho da defensoria aqui em Três Lagoas, quais são os atendimentos, né, que as pessoas têm buscado mais aí o apoio da defensoria, principalmente na área da saúde pública. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre esse assunto. Daqui a pouquinho a gente vai falar também sobre oportunidades, tá, pessoal? Porque o projeto Gerando Futuro está com inscrições abertas para cursos profissionalizantes. Atenção, jovens de Três Lagoas. Daqui a pouquinho a gente vai saber quais são esses cursos que estão com inscrições abertas. Seis horas e cinquenta e quatro agora, seis horas e cinquenta e quatro minutos, a gente vai falando agora sobre vacinação, viu, pessoal? Porque o governo do Estado autorizou a vacinação contra a Covid para pessoas acima dos trinta e cinco anos e aqui em Três Lagoas a vacinação já teve início. Assim como decidido em reunião técnica da Comissão Intergestores Bipartite e um encontro extraordinário realizado no dia 15 de julho deste ano, a Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, vai iniciar a aplicação da quarta dose contra a Covid no município. Todos os munícipes que se enquadrarão nesta faixa etária podem procurar as unidades de saúde do município para se vacinarem. A segunda dose de reforço, também chamada de quarta dose, é aplicada em pessoas com pelo menos trinta e cinco anos e profissionais de saúde. É necessário ter tomado a dose de reforço há pelo menos quatro meses. Em Três Lagoas, os usuários devem comparecer às unidades de saúde das oito às dezesseis horas e nas unidades de saúde da hora das oito às dezoito horas. De acordo com Fernanda Nery, enfermeira da Central de Imunização de Três Lagoas, nesta fase, os imunizantes utilizados serão Pfizer, AstraZeneca e a Janssen. A outra faixa etária também que liberou hoje, nessa data de hoje, foi de 35 anos mais. Então, a quarta dose para 35 anos mais da população geral. Então, a quarta dose também está disponível em todas as unidades já citadas, nas unidades de saúde, saúde na hora, para essa população, com os imunizantes. Pfizer, AstraZeneca e a Janssen, tá? Então, são esses três imunizantes que a gente pode estar aplicando a terceira e a quarta dose. Os documentos necessários para a imunização são documento oficial com foto, CPF, carteira de vacinação do Covid, cartão do SUS e, para aqueles profissionais de saúde, algum comprovante de vínculo de trabalho que alegue a atuação no ramo. Segundo Fernanda, para aplicar as doses, a Secretaria segue um cronograma estipulado pelo Ministério da Saúde e, para esta fase em específico, a aplicação é feita com o imunizante que estiver disponível pelo Estado. Na verdade, é assim. A gente segue uma orientação do Ministério da Saúde. Então, a gente pode aplicar tanto um imunizante como o outro, né? O imunizante que está disponível. Ele vai fazer a eficácia que o outro, do mesmo jeito, terá. Também acaba tendo a disponibilidade e a distribuição que o Estado nos manda. Então, ele pode mandar um pouco mais de um imunizante e pedir para que o outro imunizante seja direcionado a um outro público, como, por exemplo, dos adolescentes na terceira dose, que é a com a Pfizer. Seis e cinquenta e sete agora, seis horas e cinquenta e sete minutos. Vamos no intervalinho? Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações do setor policial. Daqui a pouquinho a gente vai conversar ao vivo também com a defensora pública, já está aqui no nosso estúdio. Daqui a pouquinho a gente vai falar do atendimento na defensoria. Defensoria, atenção, você que busca, inclusive, atendimento na área da saúde, a gente vai saber quando que você deve e pode procurar a defensoria pública daqui a pouquinho. Apoio, hospital auxiliadora, cento e dois anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Vidro Box, Rua João Carrato, mil e quarenta. RCN Notícias Vem aí! Quarta Costelada Beneficente do Hospital Auxiliadora. Um dia para reunir família e amigos para saborear uma deliciosa costela de chão e acompanhamentos. Dia quatorze de agosto, domingo, no Arena Mix, a partir das onze horas. Durante a programação do Moto Show, toda renda será revertida para o setor de hemodiálise. Vendas de convite, entrada principal do Hospital Auxiliadora pela Rua Paranaíba. O evento que já virou tradição em Três Lagoas e região. Informações, 2105-3571. Construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na Estoque, você encontra todos os materiais que precisa para sua obra, com as melhores ofertas. Estoque materiais de construção. Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Telefone 3522-0454. Venha construir com a gente. Atenção, Três Lagoas. A hora de investir no seu futuro e sair do aluguel é agora. Lançamento do Bela Vista Condomínio Residencial, dia 15 de julho, a partir das oito horas, na Olinto Mancini, 1011. Não perca esta oportunidade única. Casas com dois dormitórios, portaria 24 horas, piscinas, quiosques para churrasco, academia, quadra poliesportiva. Há três minutos do shopping. Corra e aproveite as condições especiais de lançamento. Bela Vista Condomínio Residencial, UACS 99911-3232. Realização, Índia Empreendimentos. RCN Notícias. Agora sete horas em ponto e tem um recado bem gostoso para você. Que vem aí a quarta costelada beneficente do Hospital Auxiliadora. Que é um dia para você reunir a família, reunir os amigos, para saborear uma deliciosa costela, fogo de chão e acompanhamentos. Vai ser dia 14 de agosto, domingo, no Arena Mix, a partir das 11 da manhã, durante a programação do Motoshow. E toda a renda vai ser revertida para o setor de hemodiálise. E você consegue o seu confite na entrada principal do Hospital Auxiliadora pela Rua Paranaíba. É um evento que já virou tradição e você tem que participar, tá? As informações você consegue pelo 21053571. Ana? Agora são sete horas e um minuto, sete e um. Bom, e conforme anunciado, agora nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a defensora pública, a doutora Rita de Cássio Vendramin, a nossa entrevistada do dia. A gente vai falar agora um pouquinho sobre o trabalho da defensoria pública de Três Lagoas, principalmente nessa área da saúde, é uma área que a doutora Rita atua bastante. E a gente vai entender um pouquinho, né? Quais são as principais demandas, quando as pessoas devem procurar a defensoria pública em busca de ajuda, de algum atendimento. Doutora Rita, bom dia, seja muito bem-vinda. Bom dia, obrigada pelo convite. Bom, doutora, como que está hoje o trabalho da defensoria pública, a defensoria que a senhora atua? Bom, na nossa defensoria a gente atua tanto na área da saúde como em outras questões ligadas à fazenda pública. Tudo que envolve Estado e município fica a cargo da defensoria a qual eu estou à frente. Especificamente em relação à área da saúde, a demanda é bastante grande. Tanto que dois dias da semana a gente tira especificamente só para atendimento da saúde, que não são aqueles casos emergenciais. Porque a semana toda mesmo, de segunda a domingo, existem os atendimentos, inclusive de plantonistas, para a área da saúde, quando a questão é emergencial. Eu, inclusive, estava esse final de semana no plantão e eu fiz atendimento durante o final de semana. Então, a área da saúde, ela está o tempo todo em atendimento. Então, existem alguns casos em que há a possibilidade do agendamento e a gente faz o agendamento, mas é sempre no máximo para uma semana, nunca para muito mais do que isso, porque a gente entende que se a pessoa está nos procurando na defensoria, é porque ela já procurou todos os outros órgãos afetos à questão e não obteve êxito. Então, o último caso é a procura da defensoria. Para verificar, analisar o caso, ver se é caso de ingressar com ação judicial ou não. Em termos de números, só esse ano, para você ter uma ideia, a defensoria a qual eu atuo, só na área da saúde nós atendemos mais de 600 casos. Então, em menos de sete meses, mais de 600 casos. É bem verdade que uma boa parcela nós conseguimos resolver de forma administrativa. Tanto que a gente encaminha ofícios, tanto para o Estado, para a Secretaria Municipal do Estado, como do município e muitas vezes, mas na questão do município, a gente consegue êxito na solicitação, muitas vezes mesmo. Até eu queria parabenizar o município pela gestão dessa atual Secretária de Saúde. Ela está sempre disponível para a defensoria. Se não consegue resolver, a gente ajuíza do mesmo jeito, mas assim, eles tentam, de alguma forma. Mas existem algumas questões que fogem até a atribuição interna entre os entes federados, foge a questão municipal, em parte, para o Estado. Nós estamos enfrentando uma questão muito complexa na área da saúde, relacionada a medicamentos de alto custo, que não estão na lista do SUS. Por quê? Porque, dentre o entendimento jurisprudencial, existe uma corrente muito forte para que esses medicamentos, que não estão incluídos na lista do SUS, sejam os processos encaminhados para a Justiça Federal, entendendo-se que a União deve participar da ação. É o entendimento que a defensoria pública, vamos dizer, a gente não está conformado. Estamos brigando até hoje, junto aos tribunais superiores, e recentemente foi conseguido uma medida junto ao STJ, suspendendo o envio dos processos para a Justiça Federal. É recentíssima essa decisão. Inclusive, a gente já está manifestando nos processos em que as juízas têm determinado a inclusão da União para encaminhar o processo para a Justiça Federal, porque nós entendemos que há um prejuízo enorme quando encaminhado para a Justiça Federal. A distância entre o administrado e a União é muito grande, até mesmo em termos de organização da Justiça Federal. Para se ter uma ideia, em Três Lagoas, nós não temos defensoria pública da União. Então, quem atenderia diretamente essa população carente? Que é a nossa população. Exato. Só para as pessoas entenderem um pouco mais, porque sempre quando faltam alguns medicamentos que o município não disponibiliza ou que está em falta, as pessoas recorrem à defensoria pública. Quem não tem condições de pagar um advogado, vai na defensoria pública, até porque ele não tem condições de comprar o remédio. Geralmente são medicamentos de alto custo, e as pessoas precisam desse medicamento. Elas vão à defensoria pública. A defensoria pública geralmente aciona o poder público, move uma ação contra a Prefeitura ou contra o Estado, para que o paciente não fique sem esse medicamento. Mas agora tem essa decisão, então, que diz que apenas a Justiça Federal tem poder para atuar em relação a essa questão da falta de medicamentos. E aí, nesse caso, as pessoas têm que procurar a Justiça Federal. Não tem um defensor público. A defensoria pública não pode atuar nesses casos se envolvendo a esfera federal, o que dificulta muito para as pessoas conseguirem esses medicamentos. Exatamente isso. É por isso que nós estamos brigando e vamos brigar até onde der mesmo. O pessoal da segunda instância em Campo Grande está trabalhando com muito afinco nessa questão, tanto que já existe uma decisão do STJ determinando que as ações que já foram ingressadas e que sejam ingressadas perante a Justiça Estadual, pedindo medicamentos que não estão na lista do SUS, devem permanecer na Justiça Estadual até eles decidirem o que a gente chama de conflito de competência. Se a competência seria da Justiça Federal ou dos Estados. Por quê? A Constituição Federal, ela diz que a obrigação relacionada à saúde, ela é solidária. O que é isso? Eu posso acionar tanto o município, como o Estado, como a União. Então, eu, como administrado, escolho qual vai ser, com quem eu vou demandar. Nós, na Defensoria, nós temos por bem sempre acionar o Estado e o município. Os dois. Aí, entre eles, lá eles vão discutir se internamente a obrigação de pagar aquele medicamento é do Estado ou do município. Então, a gente sempre costuma acionar as duas esferas, tanto a municipal como a estadual. Como você bem disse, a Defensoria Pública, ela é uma instituição voltada ao atendimento das pessoas carentes. Isso não significa que uma pessoa que tenha condições financeiras de contratar um advogado não pode ter acesso a esse pedido também, inclusive pedindo justiça gratuita. Isso não é. Isso é uma questão da Defensoria, que ela é voltada realmente para atendimento de pessoas carentes. Então, existem advogados privados que ingressam com ação, por exemplo, uma ação no medicamento que custa 30 mil reais. Então, por mais que a pessoa tenha condições financeiras de ter uma vida mais tranquila, muitas vezes ela não tem condições de adquirir esse medicamento porque é de uso contínuo ou é por um bom tempo. Então, ela também tem direito a buscar o judiciário nessas questões, mas não a Defensoria Pública. Então, para deixar bem clara essa diferenciação, não é porque ela tem condições financeiras de contratar um advogado que ela não vai ter acesso ao judiciário para questões de medicamento, porque a saúde pública é para todos. Exato. E agora, no caso dos medicamentos que são fornecidos pelo SUS, que as pessoas às vezes não conseguem, que está em falta, vocês têm também movidação contra a Prefeitura e o Estado? A gente, sempre que necessário, sim, mas muitas vezes a gente resolve de forma administrativa. Quando que a gente não consegue? Nós estamos vivendo uma falta de medicamentos hoje, né? Então, tem determinados medicamentos que não é acessível nem mesmo pelo poder público. Então, fica à mercê do fornecimento pelo fabricante até, né? Então, nessas questões a gente também encaminha ofícios, a gente verifica também a situação, explica para o assistido, e muitas vezes o médico consegue substituir aquele medicamento por outro, que também é fornecido pelo SUS. Ou se não for fornecido pelo SUS, devido à escassez, e em havendo esse medicamento, a gente ajuiza a ação para ser fornecido esse outro medicamento. Exato. Bom, além dessa questão dos medicamentos, doutora Rita, quais são os outros atendimentos, principalmente nessa área da saúde, que as pessoas têm buscado muito apoio, ajuda da Defensoria Pública? Então, tem uma deficiência muito grande na área cardiológica, na área da ortopedia, e inclusive existem ações civis públicas que já encerraram, que nós descobrimos há pouco tempo a existência dessas sentenças judiciais que foram movidos esses processos pelo Ministério Público, em que já obriga o Estado e o município a se organizar nessas áreas. Então, eu já nem tenho mais ingressado com aquilo que a gente chama de ação de conhecimento. O que é uma ação de conhecimento? É que a gente leva a pretensão do... Leva o pedido do assistido, falar em língua mais simples, né? Leva o pedido do assistido para o juiz, fala, olha, ele precisa do atendimento na área da ortopedia, ele precisa dessa cirurgia. Aí a juíza vai analisar os documentos e vai falar, realmente ele tem direito, porque realmente há uma demora injustificada pelo atendimento. Então, eu julgo procedente o pedido, aí inicia-se uma segunda fase, que seria o cumprimento da sentença. Com essa ação civil pública, que já foi julgada, eu pulo uma etapa do processo. Já vou para o cumprimento de sentença. Por quê? Porque já existe uma determinação com prazos para cumprimento. Então, eu já ingresso com o documento do meu assistido e com uma cópia dessa decisão judicial da ação civil pública. E a juíza já vai determinar, vai dar um prazo. X, é bem verdade que ela sempre intima o município ou estado para falar sobre se vai fornecer, quanto tempo precisa para isso. E não havendo a manifestação favorável do município ou do estado, porque muitas vezes a resposta vem vaga mesmo, ela já dá um prazo e fala, cumpra-se. Então, já pulo uma etapa do processo. Nós temos isso na área da ortopedia, na área da cardiologia e na área da oftalmologia. Na área da oftalmologia, nós tínhamos muitos problemas. Só que o município contratualizou com uma empresa que fornece esse tipo de serviço, principalmente na área da retina, né? Que era um problema muito sério aqui. E tem amenizado bastante. Então, muitas vezes não há necessidade nem de ingressar com a ação, porque resolve-se de forma administrativa, né? Agora, a área da cardiologia e da ortopedia realmente são os carro-chefes. Demanda entre medicamentos, diabetes, as questões ligadas à neurologia já está meio que resolvido, que eles têm fornecido. Mas diabetes é o que mais tem. Por quê? Porque a lista do SUS de medicamentos, ela está muito defasada. Então, os medicamentos que constam nessa lista, já não tem mais um efeito esperado pelos médicos. A pessoa está há muitos anos já tomando aquele medicamento e já não há mais um controle da glicemia daquela pessoa. Então, existem medicamentos modernos e que não foram incorporados. Mas os médicos responsáveis como são, pensando na saúde do paciente, eles prescrevem. Então, o que a gente faz? Ajuízação judicial. Exato. A senhora falou da área de cardiologia e ortopedia. Por que as pessoas procuram a defensoria? Porque é que não oferece o atendimento para essas pessoas? É, eles entendem que é alta complexidade, que seria obrigação de Campo Grande. Campo Grande entende que é obrigação de Três Lagoas. Então, fica aquela discussão, né? Aí, o assistido é encaminhado para uma consulta lá em Campo Grande, chega lá o médico, olha para a pessoa e fala, você está fazendo o que aqui? Você tem que voltar para o seu município, porque lá eles têm que lhe atender. Aí, chega aqui, não tem o profissional, não tem o contrato com o hospital, especificamente naquela área. O hospital não vai atender, por quê? Porque ele não recebe para aquilo. A gente está numa expectativa muito grande de que esse hospital regional venha amenizar essas questões, né? Um hospital tão bonito, tão grande, que a gente espera esteja bem equipado, com profissionais capacitados para esses atendimentos, para atender toda a região, não só Três Lagoas. Exatamente. E evitando que as pessoas tenham que ir de ambulância, ir com o seu próprio veículo, nessa estrada tão perigosa que é daqui Campo Grande, né? Já está doente, já está com problema, e ainda tem que enfrentar tudo isso, né? É para uma consulta, consulta avaliativa. Vai, precisa fazer um monte de exames. Faz exames, alguns são feitos aqui, outros eles pedem para fazer lá em Campo Grande. Mais uma vez, vai para Campo Grande. Eu fico imaginando o custo disso também, para nós, né? Que pagamos nossos impostos. Então, muitas vezes, no meu ponto de vista, iria mais em conta fazer um contrato aqui na própria cidade, né? Evitaria uma série de transtornos, né? E quem sabe, isso ainda há esperança em relação a isso. A gente sempre fala bastante sobre essa questão da judicialização da saúde. Precisa acabar com isso. Mas é claro que as pessoas não têm acesso, o que elas fazem? Elas recorrem à justiça e estão corretamente. Tem que buscar mesmo. Só quem tem um paciente ou alguém na família que está doente precisando do atendimento de urgência, sabe o que nós estamos falando e da importância da defensoria pública, né? Ontem, inclusive, nós até conversamos aqui com o diretor do hospital regional, e ele até falava, porque o hospital regional será para atender a alta complexidade, né? Será de atendimento de alta complexidade, o que não temos ainda no município. E se não tem o atendimento aqui, o que as pessoas fazem? Recorre à justiça para obrigar o município a oferecer esse atendimento, né? Isso mesmo. E muitas vezes, mesmo na judicialização, não há o atendimento por parte do poder público. Então, o que a gente precisa? Sempre de orçamentos junto à rede privada. que eu penso que acaba encarecendo mais, né? Então, talvez se houvesse um esforço maior entre os entes públicos para evitar tanto a judicialização... Tá, judicializou. Então, vamos atender, porque vai ficar mais em conta para os cofres públicos do que ter que pagar uma empresa privada. Mesmo porque, a gente falando de saúde, uma internação, uma cirurgia, a gente nunca sabe qual vai ser a intercorrência. Então, o orçamento hoje é 100 mil reais e ele pode acabar em 200 mil no final. Com certeza. Eu acompanho, inclusive, essas publicações do Diário Oficial. Todos os dias eu vejo lá a Prefeitura contratando serviço para atendimento ou em Andradina, ou em Campo Grande, ou em outra cidade, porque não tem. Olha o custo que isso é. Então, se o próprio município, o Estado oferecesse esses atendimentos, o gasto seria muito menor. A gente imagina que sim. E é para isso que a gente luta, né? Para que a população... Embora a Defensoria está de portas abertas para quem precisar. Mas o nosso sonho de consumo é que, na área da saúde, isso seja minimizado. Porque é um custo muito alto, psicologicamente falando, emocionalmente falando, para o assistido, que eles têm que ir na Defensoria e têm que arrecadar uma sede... Sem documentos, já alertando, sem documentos nós não conseguimos nada. E documentos médicos que estejam com justificativa adequada, tecnicamente falando, por quê? A Defensoria Pública, eu, por exemplo, a Rita, defensora, eu não entendo nada de saúde. Então, eu entendo a documentação, quanto tempo está esperando, essas questões, se foi realmente entrou no fluxo, se não entrou no fluxo do SUS, a juiz é a mesma coisa. Então, eles dependem de um núcleo, tem um núcleo de atendimento que dá apoio ao judiciário, que chama Nath Jus, que eles dão pareceres. E com base em quê? Na documentação que a gente apresenta. Então, por isso, muitos assistidos não entendem por que a necessidade de tanto documento. Mas sem o documento, eu não consigo ajudá-lo. E muitas vezes, com documento já é difícil ajudar. Então, imagine sem a documentação adequada, né? Então, muitas vezes a gente sofre. Por exemplo, é um orçamento que a gente está precisando. Eu e a minha assessora, a gente se desdobra ligando em locais, em outras localidades, para saber se é possível fornecimento de orçamento. E muitas vezes a gente fala de onde é, o ente privado já recua, não tem interesse em fornecer o orçamento. Por quê? Justamente porque eu fico imaginando nas intercorrências. Ele dá um orçamento X, chega na hora X mais Y que ele vai precisar. Porque daí, nós não somos uma ciência exata, né? A hora que abre o paciente é que vai ver o que é que tem ali, o que vai dar para ser feito ali. E muitas vezes o orçamento não cobre. Então, muitos entes privados não têm interesse nesse atendimento. Porque vai demorar muito, não sabem se vai receber, né? Então, a gente depara, inclusive, com essa questão dos orçamentos. A dificuldade de obter um orçamento junto à rede privada. Nossos assistidos, em regra, eles são pessoas extremamente carentes. Eles não sabem nem a quem. Onde que eu vou procurar esse orçamento? A gente sempre passa essa incumbência a ele. Porque ele vai ver com o médico dele, para ver onde tem. Porque nós também não temos conhecimento quais são as empresas, as clínicas privadas que fornecem aquele tipo de tratamento. Então, ninguém melhor do que o médico que está assistindo aquela pessoa para dizer, olha, tem lá, tem lá, lá, lá. E vai atrás. Mas alguns nem isso conseguem. Estão carentes em todos os sentidos que são. Então, a gente acaba dando essa retaguarda para o assistido. Mas a gente encontra muita dificuldade. Muita dificuldade mesmo. Exato. Doutora, além dessa questão de medicamentos, dos atendimentos, cirurgias que as pessoas precisam. Profissional, por exemplo. Até outro dia eu conversava com uma pessoa, ela falando, olha, já fui na defensoria por conta de um filho que é usuário de droga, precisa de uma internação. Tem muitos casos assim que as pessoas vão até a defensoria, né? Tem. Inclusive, ontem mesmo eu recebi dois casos de pessoas que estão internadas no UPA. UPA é para ficar 24 horas, né? E que estão necessitando de vaga em clínica especializada para pessoas portadoras de problemas psiquiátricos. Então, nesses casos, a gente encaminha ofício. Não vindo a vaga, a gente é juízação. Porque aqui também não oferece atendimento, né? Clínicas, essas coisas, né? Não, normalmente vai para Paranaíba, né? Que é a clínica referenciada. Em alguns casos, em outras clínicas, a depender de qual é o problema da pessoa, qual a situação. Porque isso é muito subjetivo, né? Depende de caso a caso mesmo. É complicado, né? É, porque alguns casos são referentes a drogas, outros são referências a medicamento e outros são a patologia em si, da psiquiátrica, né? Uma esquizofrenia, um surto psicótico, né? Que não esteja afeto à drogatização, enfim, né? Então, depende muito isso. Isso é muito de caso a caso mesmo. E quais são os outros atendimentos que as pessoas têm procurado lá vocês, na defensoria que a senhora atua, doutora? É, que não seja na área da saúde. Isso. Ah, são vários. Na área da fazenda pública é questão tributária, questão de transferência de veículo, está com problema junto ao Detran. É uma infinidade de coisas. São muitas, né? É, muito. Mas a defensoria atende pessoas relacionadas à questão de família, nossos colegas estão a postos lá, as questões cíveis, consumidor, né? Isso também, área da infância, inclusive o meu colega, doutor Bruno, que é o responsável pela área da infância, ele também atende saúde. Saúde voltada ao atendimento dos menores de 18 anos. E a demanda é bastante grande. Esse ano ele atendeu em torno de 500 casos, só na área da saúde e da infância. Então, ele atende também as questões ligadas a menores que foram apreendidos, né? Então, representação criminal, guarda quando a criança está em risco, né? A criança abrigada. Essa parte eu também faço em conjunto com ele, nos casos em que há conflito, ele já defende uma das partes, outra parte procura, aí vem para a minha defensoria. Eu atuo também na área de interesses difusos e coletivos, que são essas questões afetam a coletividade, né? Então, tem uma problemática bastante grande que a gente está tentando resolver de forma administrativa, mas está um pouco complicado. Que existe uma legislação estadual que determina que todos os hospitais no estado do Mato Grosso do Sul tenham pelo menos um profissional da área da odontologia. Por quê? Porque na hora da intubação do paciente, a necessidade de fazer uma limpeza, né? Ver como que está para poder entubar, evitar bactérias, enfim. E os hospitais não têm. Então, nós, juntamente com o Ministério Público, a gente está já vendo essa questão junto ao município, aos hospitais, os dois hospitais grandes que nós temos aqui, os dois únicos hospitais, né? Que nós temos em funcionamento para resolver essa questão, tentar de forma administrativa solucionar esse problema. já que é uma lei estadual, determina a contratação desse profissional, né? Então, a gente está vendo. Então, são várias áreas. A Defensoria Pública só não atende a área trabalhista. O restante... O restante é tudo. É rápido, doutora. A partir do momento que a pessoa procura a Defensoria em busca de ajuda, eu preciso resolver tal situação. Qual que geralmente é o prazo, assim? Não, não tem um prazo específico. Depende muito da demanda, porque nós somos pessoas também. Então, nós temos um limite, né? Que a gente consegue atender. Depende muito da área. A área mais procurada é a área da família. A área da família? É, é. Divórcio, guarda, alimentos de filhos, né? E o criminal. Mas o criminal, normalmente, quando é real preso, é atendido na hora, né? A área da saúde, quando é um caso de emergência, é atendido na hora. Então, eu não tenho como lhe dizer um prazo exato. Eu poderia falar da minha área. Na saúde, por exemplo, vai da questão da urgência e emergência, né? Agora, as outras áreas, em geral, do direito administrativo, tudo que se refere ao direito administrativo, funcionário público, que está com problema com a administração, essas questões ligadas ao DETRAN, a Procuradoria do Estado, que o pessoal procura, a Defensoria, essas têm um tempo de espera um pouco maior para o atendimento, porque são temas variados e nem sempre... A maioria não é de emergência. É gente que está com problema há muito tempo e nos procura. Então, a gente vai conforme a agenda, mas todos são atendidos. Inclusive, eu já estava esquecendo, a minha defensoria ainda atende questões ligadas à violência doméstica. As mulheres vítimas de violência doméstica, quando procuram a Defensoria Pública, principalmente na questão da medida protetiva, né? Do processo criminal, em que ela é chamada como vítima para ser ouvida no processo, muitas têm muito medo, né? Então, elas procuram a Defensoria, a gente faz o acompanhamento, desde o momento que ela nos procura, né? Até o final do processo. Então, é tudo isso. Depois da pandemia, doutora, na área da saúde, aumentou ou reduziu a procura por atendimento na Defensoria? Durante a pandemia, continuou. A demanda não parou. Mas é verdade que com essa abertura, o atendimento presencial, a tendência foi aumentar, e, de fato, aumentou. Mas a gente, em momento nenhum, parou de atender. Então, as questões afetas à saúde, é que as pessoas nem sempre procuravam por medo. Embora o atendimento fosse virtual, mas as pessoas tinham medo, por exemplo, uma cirurgia, de ir para o hospital e sair lá infectado com Covid. Então, existia o medo da própria população em relação a isso, né? Então, foi uma consequência lógica. Voltou o atendimento presencial, reduziu ou amenizou a questão das vacinas, né? Que a população já está mais imunizada. Então, realmente aumentou a demanda. Doutora, qual é o horário de funcionamento da Defensoria Pública para quem precisa de buscar um atendimento, né? Gratuito, seja na área da família, na área da saúde, enfim. É das 7h30 às 17h30. Portas abertas o tempo todo. Isso, para esse ano. Existe uma corrente muito forte dentro da Defensoria Pública para igualar o horário de atendimento do Tribunal de Justiça e do Ministério Público. É da meio-dia às 19h, 7h da noite. Mas isso ainda está em estudo, tem que passar por aprovação do nosso conselho. E se isso acontecer, vai ser só o ano que vem. Nesse momento, o nosso atendimento é das 7h30 da manhã até as 17h30. Eu creio que esse horário da tarde seria interessante porque tem alguns horários. A pessoa sai do trabalho, ela ainda encontraria a porta da Defensoria aberta, né? É como eu, quando eu saio do trabalho, eu não encontro comércio aberto. Então, assim, horário diferenciado facilita muito, né? A vida da pessoa, meio-dia, no horário de almoço, ela poderia estar procurando. Mas ainda não é assim. Embora a Defensoria esteja aberta no horário de almoço para atendimento da Secretaria, para informações, para agendamento, o atendimento do defensor não é nesse horário, porque nós também saímos para o horário de almoço, nós temos audiências no período da tarde. Então, os atendimentos hoje, da maioria dos gabinetes, é feito no período da manhã para facilitar o trabalho da tarde, né? Os processos... Quantos defensores são em Três Lagoas, doutora? Hoje nós somos em nove. Nove defensores? É, nove defensores. Bastante. É bastante, mas ainda está um déficit. Ainda nós não temos o cargo, mas nós temos esperança de criação de cargos. Porque a demanda é muito grande, né, doutora? Muito grande. Na hora da senhora, mais de 700 atendimentos, né? Não, só saúde. Só saúde. No total de atendimentos do meu gabinete, neste ano, foram quase 2 mil já. Eita! É muita coisa para uma pessoa só, né? É, em duas, né? Eu e a minha assessora, que no meu braço direito, a gente tenta se virar. E hoje eu tenho uma estagiária que já ajuda bastante também, né? Então, assim que a gente vai trabalhando. Tudo sob a minha supervisão, né? Essas questões. Mas, em média, o colega, que é da área específica da família, cujos processos que estão na primeira vara da primeira vara cível, que é a fetária da saúde, ele atendeu mais de 2 mil casos já. É muito. Só esse ano. Então, para um defensor só, é bastante mesmo. Demanda é muito grande, né, gente? É. Doutora, a gente quer agradecer pela sua presença. A gente vai convidar os demais defensores também, para que cada um possa falar um pouquinho da história, que é muito bom as pessoas terem acesso, né? Esse atendimento de graça. Quem não tem condições de pagar um advogado, a Defensoria Pública está aí para isso, né, doutora? Isso mesmo. A gente quer agradecer a sua presença, viu? Obrigada pelo convite. Obrigada. Bom dia a todos e a todas. Tá aí, a gente conversou hoje ao vivo com a Defensora Pública, a doutora Rita de Cássio Vendramin, falando um pouquinho sobre o trabalho na Defensoria Pública aqui de Três Lagoas. 7h29 agora, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações aqui no RCN Notícias. Apoio, hospital auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Vidrobox, Rua João Carrato, 1040. RCN Notícias. Brasil! No ano da Copa, o Grupo RCN marca mais um golaço praço de promoção. Promoção, tem que ser de amarelo. Verde dinheirinho, amarelo canarinho. Compram as empresas, participantes preenchem seu cupom virtual e concorre a mil e duzentos reais. Mais uma camisa amarelo canarinho toda sexta-feira. Atenção para as empresas participantes que batem um bolão no atendimento. Multisoldas. Depósito de Gás Avenida. Ótica Especializada. Sete Farma. Digimaki. EJ Performance Auto Center. Algas. Postos BR, Nikkei e Paraty. E trilhas da Amazônia. Verde dinheirinho, amarelo canarinho. Mais um golaço de promoção do Grupo RCN. Construir é mais que vender os produtos pra sua construção ou reforma. Construir é participar. É estar ao seu lado em todos os momentos. Na Estoque, você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra. Com as melhores ofertas. Estoque e materiais de construção. Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Telefone 3522-0454. Venha construir com a gente. Vidrobox. Há 23 anos, realizando sonhos com as melhores soluções. Levando qualidade, beleza e estilo para a sua construção. Atendimento personalizado. Produtos inteligentes e exclusivos para o seu melhor conforto e segurança. Guarda-corpo em inox ou vidro. Esquadrias de alumínio. Muxarabe. Pele de vidro. Box para banheiro. Espelhos e muito mais. Rua João Carrato, 1040. Fone 3521-4042. Vidrobox. Para quem leva qualidade a sério. Grupo RCN e 067 Vinhos apresentam... RCN em Ação 2022. Se você quer entender melhor o mercado financeiro, a nossa macro e microeconomia, nosso encontro será no dia 17 de agosto com Teco Medina. Faça sua inscrição pelo nosso site. RCN67.com.br Barra RCN em Ação. Patrocínio 067 Vinhos. Da experiência à descoberta. Tudo pelo vinho. Fama Sul. Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul. Fundação Dom Cabral. Pós-graduação em gestão de negócios. Sebrae. A força do empreendedor brasileiro. Suzano. Renovar a vida a partir da árvore. Unigrã Educacional. 45 anos de histórias de sucesso e sistema OCB-MS. Grupo RCN. Em Ação pelo Avanço Econômico do MS. Juntos, a gente faz a diferença. RCN Notícias. Agora, 7 horas e 32 minutos, eu quero falar para você sobre a Vidrobox, que há 23 anos está realizando sonhos com as melhores soluções, levando qualidade, levando beleza e estilo aí para a sua construção. O atendimento é personalizado, tem produtos inteligentes e exclusivos para o seu melhor conforto e também para a sua segurança. Ó, são guarda-corpo inox ou vidro, tem esquadrinhas de alumínio, tem muxarabe, tem pele de vidro, o box para o seu banheiro, espelhos e muito mais. A Vidrobox fica na João Carrato 1040 e o telefone é o 3521-4042. Vidrobox, para quem leva qualidade a sério. Ana? 7h33 agora, 7 horas e 33 minutos. Vamos ao vivo com o Henrique Neto. O Henrique Neto tem mais informações para a gente do setor policial. Henrique Neto, bom dia novamente para você. Quais são as informações agora? Bom dia mais uma vez, Ana Cristina. Pois bem, por volta das três horas da madrugada de hoje, a equipe policial estava fazendo ali um controle da situação, prevenindo aí para que a sociedade possa repousar em paz. E ali durante uma abordagem na Avenida Olinto Mancini, esquina com a Duque de Caxias, abordaram um veículo Fiat Uno. E naquele carro tinham duas pessoas. Quando os policiais então acabaram localizando ali, percebendo que as pessoas estariam embriagadas por conta de o condutor ter descido cambaleando com a voz pastosa e apresentando o odor etílico. Ou seja, o velho e tradicional bafo de jiboia, né? Pois bem, aí foi feita uma revista no veículo e o rapaz acabou ali numa embalagem plástica. Os policiais encontraram uma substância amarelada anólica a crack. Ou seja, pedras de crack estavam dentro do veículo Fiat Uno. E então o homem acabou não ficando satisfeito ali, porque os policiais, além de encontrarem droga, detectaram que ele estaria embriagado. E ele passou a desacatar os policiais com palavras de baixo calão, falando ali que ia ameaçando os policiais, que quando saísse da cadeia os policiais iam se ter com ele. E aí só restou ali ser algemado e conduzido até a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, onde lá foi lavrado o flagrante e acabou ali sendo enquadrado por desacato, porte de entorpecente e dirigir sobre efeito de álcool, né? E o veículo acabou recolhido e o homem agora está ali à disposição da justiça e deverá daqui a pouco ter audiência de custódia e o juiz vai decidir aí a situação, se ele permanece preso ou se vai responder por mais esse inquérito em liberdade. Essas as informações, Ana, do setor policial. Madrugada bastante agitada em Três Lagoas, com muitas embriaguez, mas a polícia está de olho e a sociedade está mais tranquila. Eu volto com você nos estúdios. Tá certo, Henrique Neto, obrigado pela tua participação. Pessoal, daqui a pouquinho nós vamos falar de cursos, tá? Porque a Missão Salesiana aqui de Três Lagoas, através do projeto Gerando o Futuro, está com inscrições abertas para cursos. Daqui a pouquinho a gente vai saber quais são esses cursos, tá? Oportunidade. Hoje, 7h36, a gente vai falando agora de festa julina, viu, pessoal? Porque o Lar dos Idosos aqui de Três Lagoas vai realizar festa julina para as pessoas, né? Que moram ali no Lar dos Idosos. O Israel Espíndola é quem tem as informações pra gente. Eu estou aqui no Lar de Idosos, Euripides Barçanufo, porque no sábado, isso mesmo, amanhã acontece a tradicional festa julina. Inclusive, a decoração já está aqui, tudo pronto. É uma festa, infelizmente, não é aberta para a população, por conta ainda estamos vivendo a pandemia e precisamos aí preservar a saúde desses idosos. Mas sobre esse assunto, eu vou conversar com Cristóvão Oliveira, que é o coordenador aqui do Lar. Bom, não é uma festa aberta, mas a população pode participar. De que forma? Bom dia a todos. A população pode participar, sim, nos auxiliando nessa tarefa de suprir o Lar dos Idosos, né? A população tem feito esse papel de maneira muito legal, muito boa, né? A qualidade de vida que se imprime aqui dentro se deve à participação da sociedade. E ela é sempre muito ativa quando nós fazemos algum apelo, né? De alguma necessidade. Por isso, nós temos um Lar dos Idosos com boa qualidade de vida, repito, com condições de recepcionar bem. E, naturalmente, essa festa programada para no próximo sábado, ela reflete aquilo que nós temos aqui dentro, né? A serenidade, tranquilidade e capacidade também de ofertar a eles tudo aquilo que a nossa cidade pode oferecer aos munícipes. Afinal de contas, Três Lagoas é uma cidade, hoje, com uma arrecadação exemplar, uma arrecadação muito boa, né? O PIB do município de Três Lagoas contribui de maneira intensa para o PIB nacional, vamos dizer assim, né? Então, tudo isso precisa estar refletido também na qualidade de vida dos seus idosos, das suas crianças, né? Da rede feminina de combate ao câncer, daqueles que trabalham com drogas, né? Enfim, essas instituições precisam estar bem amparadas também, tal qual aqueles, os munícipes, né? Os outros munícipes. Então, nós estamos, assim, programando para sábado uma festa com a participação de músicos, né? Que dê, assim, uma recriação muito boa aos idosos. E na expectativa também de que a população continue a nos emprestar esse auxílio, essa contribuição que nós temos recebido, né? E é uma contribuição muito valiosa, que vem sob a forma de doação de roupas, que é entregue aqui na frente ou lá no Mercatudo, que é utilizado pelo nosso brechó e o produto aplicado aqui no Lar dos Idosos, muitas vezes os poderes constituídos. O Executivo nos ajuda na remuneração dos profissionais. Nós estamos iniciando agora uma parceria com a primeira vara criminal de Três Lagoas. E nós esperamos que em breve também o Poder Legislativo se manifeste para realizar uma parceria conosco. Então, tudo isso que recebemos e que é bem aplicado, ele reflete na qualidade de vida dos seus idosos e, por consequência, também na qualidade de vida da população três-lagoense. Sr. Cristóvão, quantos idosos hoje o Lar está assistindo? São 32 idosos, a nossa capacidade máxima. E há uma fila grande de espera, porque, na realidade, a vaga só se abre quando há um falecimento, como se dizem, para nós, ao desencarne. Só quando há esse falecimento é que nós abrimos uma vaga, 16 homens, 16 mulheres, e eles permanecem aqui até o final da vida. Não nos importa muito se encontramos ou não os familiares. O que importa é a maneira como eles são tratados aqui, o respeito, a consideração, seis refeições por dia e uma qualidade de vida que eu digo que é das melhores, porque nós acompanhamos um grupo também de pessoas, de trabalhadores, de colaboradores aqui, profissionais. E nesse espaço eu digo que é muito importante nós termos aqui um curso superior de enfermagem, cursos técnicos para formar técnicos em enfermagem, porque tudo isso reflete dentro da nossa casa, de que acolhe os idosos. E é isso que nós estamos observando e é isso também que nós vamos deixar transparecer no dia da nossa festa, no dia de sábado, para os idosos e ainda de maneira restrita para os familiares, dos colaboradores, para um grupo restrito. Só para a gente recapitular, então, para a população que tem interesse de poder ajudar, o local para doações. Isso, aquele que pode ajudar, continue nos ajudando, pode ser entregue a sua doação diretamente aqui no Lar dos Idosos, pode ligar também para o Lar dos Idosos, se há um interesse na colaboração em numerário, em recurso financeiro, eles vão oferecer de maneira segura a forma como deve ser depositado esse valor. Também, utilizando o nosso brechô Mercatudo, onde se vende roupas usadas, mas em perfeito estado para utilização, perfeita para serem utilizadas ainda, nós vendemos a preços simbólicos, pode utilizar também o nosso brechô Mercatudo, estará colaborando conosco. Enfim, da maneira como a própria pessoa se apresentar ao Lar dos Idosos, dizer, eu tenho uma hora por semana, eu gostaria de doar essa uma hora para um trabalho benemerente. Nós vamos encaixá-lo de acordo com a sua disponibilidade. Tá certo, muito obrigado pelas informações. Então, tá aí, então, neste sábado tem Festa Julina aqui no Lar dos Idosos. Volto aos estúdios. Obrigada, Israel. Agora são 7h42, 7h42min. Vamos ao vivo agora com o Rodrigo Lucas, que tem informações para a gente a respeito de poda de árvore. Rodrigo Lucas, a gente tem falado bastante sobre esse assunto, muita gente fazendo poda radical e a gente tem uma novidade em relação a essa questão das podas. Bom dia para você. Pois é, Ana, bom dia a você novamente, a todos que acompanham a RCN Notícias. É, nós estamos falando aí sobre essa questão do corte, a poda irregular aqui em Três Lagoas e agora nós temos uma novidade. A Prefeitura está lançando uma formalização para aquelas pessoas que têm a sua empresa, para aquelas pessoas que queiram fazer essas podas de árvores e que queiram se regularizar junto à Prefeitura. As inscrições abrem no dia 25 de julho e segue até o dia 25 de agosto. O propósito de tudo isso, como eu falei, é para regularizar a situação dessas podas radicais que estão acontecendo aqui na cidade de Três Lagoas. Inclusive, nós trouxemos uma matéria esta semana, na semana passada também, falando sobre isso, sobre essas podas irregulares que estão acontecendo. Não pode, isso é crime, né? Então, você que quer fazer poda de árvore aí na sua casa, você tem que entrar em contato com a Secretaria do Meio Ambiente. Aí eles vão mandar um técnico até vocês, vão avaliar as circunstâncias e aí sim dar um parecer se é favorável ou não a essas podas de árvores aqui na nossa região, tá bom? Só lembrando então, a capacitação será realizada pela SEMEA e o prazo de inscrição vai então do dia 25 de julho ao dia 25 de agosto. Os interessados devem entrar em contato aí com a Secretaria do Meio Ambiente, que fica ali na rua Doutor Muni Tomé, 949, bem no centro aqui de Três Lagoas. O horário é de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 10h30 e das 13h30 às 16h30, tá bom? Os documentos exigidos são cópias do RG, CPF, comprovante de residência e documento do veículo utilizado aí para a remoção dos resíduos de poda. Se você tiver uma empresa que faça esse tipo de poda aqui em Três Lagoas, você deve levar então o registro da empresa até a SEMEA para que faça esse cadastro. Lembrando, Ana, que esse cadastro, ele é muito importante, como eu disse, para conter essas podas de árvores que estão acontecendo e todas as empresas que serão cadastradas, as pessoas que serão cadastradas, que prestam esse serviço aqui em Três Lagoas, elas ficarão disponíveis no site da Prefeitura. Ou seja, a pessoa precisa fazer uma poda de árvore, ela vai até o site da Prefeitura e lá ela vai encontrar todo o registro das empresas que fizeram esse cadastro e que estão capacitadas para realizar essa poda de árvore aqui na cidade de Três Lagoas, tá bom? De 25 de julho a 25 de agosto, então. Ana, volto com você. Obrigada, Rodrigo. 7h45 agora, 7h45. Vamos saber agora dos destaques do programa CBN em Campo Grande, que começa daqui a pouquinho pela TVC. A Dani Wesher traz as informações para a gente agora dos destaques do programa de hoje. Dani. Olá, bom dia. Destaques do jornal CBN em Campo Grande dessa sexta-feira. Vamos trazer informações sobre as denúncias de assédio sexual envolvendo o ex-prefeito de Campo Grande, Marquinhos Strad, ele que é pré-candidato ao governo do Estado. Também vamos trazer o depoimento emocionante de uma mãe que perdeu a filha na fila à espera de um transplante. Vamos também trazer informações sobre o combate ao trabalho escravo aqui em Mato Grosso do Sul. Obrigada, Dani. O programa CBN em Campo Grande começa daqui a pouquinho, depois das 8 horas, aqui pela TVC. Vocês podem acompanhar que fica pela Cultura, fica na companhia do Antônio Luiz e do Bom Dia Cultura. 7h46, daqui a pouquinho eu volto para conversar com o pessoal da Missão Salesiana. Vamos falar sobre o projeto Gerando o Futuro. Pessoal, atenção, você que quer uma qualificação, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre os cursos. Apoio, hospital auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Vidrobox, Rua João Carrato, 1040. Construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque, você encontra todos os materiais que precisa para sua obra, com as melhores ofertas. Estoque materiais de construção, Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Telefone 3522-0454. Venha construir com a gente. No ano da Copa, o Grupo RCN marca mais um golaço de promoção. Promoção Pix, verde e amarelo. Verde e dinheirinho, amarelo canarinho. Compras e empresas, participantes, preenchem-se o cupom virtual e concorre a 1.200 reais. Mais uma camisa amarelo canarinho toda sexta-feira. E ainda participando dos programas das rádios Band FM, Cultura FM ou da TVCHD, você também concorre. São 1.200 reais em dinheiro toda semana. Verde e dinheirinho, amarelo canarinho. Mais um golaço de promoção do Grupo RCN. Atenção, Três Lagoas. A hora de investir no seu futuro e sair do aluguel é agora. Lançamento do Bela Vista Condomínio Residencial, dia 15 de julho, a partir das 8 horas, na Olinto Mancini 1011. Não perca esta oportunidade única. Casas com dois dormitórios, portaria 24 horas, piscinas, quiosques para churrasco, academia, quadra poliesportiva. A três minutos do shopping, corra e aproveite as condições especiais de lançamento. Bela Vista Condomínio Residencial, Wax 99911-3232. Realização, Índia Empreendimentos. Vem aí! Quarta Costelada Beneficente do Hospital Auxiliadora. Um dia para reunir família e amigos para saborear uma deliciosa costela de chão e acompanhamentos. Dia 14 de agosto, domingo, no Arena Mix, a partir das 11 horas. Durante a programação do Moto Show, toda renda será revertida para o setor de hemodiálise. Vendas de convite. Entrada principal do Hospital Auxiliadora pela Rua Paranaíba. O evento que já virou tradição em Três Lagoas e Região. Informações 2105-3571. RCN Notícias. Agora são 7h49, 7h49min. Nós vamos bater um papo agora com o instrutor do Projeto Gerando o Futuro, o Vinícius Kinochita. Por que, gente? A Missão Salesiana aqui de Três Lagoas, através desse projeto, o Projeto Gerando o Futuro, está com inscrições abertas para diversos cursos. E é justamente isso que a gente quer saber. Vinícius, bom dia, seja bem-vindo, viu? Quais são os cursos que hoje a Missão Salesiana, o Projeto Gerando o Futuro está oferecendo? Ó, hoje nós iniciamos com as vagas, pessoal, da iniciação profissional. São os adolescentes de 14 a 17 anos. No período da manhã vão ser os cursos de manutenção de computador, informática e artesanato. Vai ser um total de 60 vagas para o turno da manhã. Certo. No período da tarde já aumenta um pouco a quantidade de curso e a quantidade de alunos. Vai ser um total de 100 alunos. Que são os cursos de informática, manutenção de computador, mecânica de bicicleta, reaproveitamento de madeira e artesanato. E tem informática também, né? E tem informática também. Certo. E tem os cursos de qualificação também. Isso, no período da noite. Que esses já são voltados para quem quer se introduzir ao mercado de trabalho. São o pessoal de 18 anos acima. Que já é o curso de solda, mecânica de moto, mecânica de carro, corte e costura industrial, elétrica, predial e informática também. Quantas vagas são para esse? No período da noite são um total de 100 e... Mais de 100 vagas tem, né? Nosso total de mais de 200 vagas para as pessoas participarem desses cursos. A gente está abordando bastante essa questão. Ontem, inclusive, nós trouxemos aqui uma reportagem com o pessoal do Senai, o gerente do Senai, falando dos cursos de qualificação profissional do Senai. E hoje a gente está falando do projeto Gerando o Futuro da Missão Salesiana. Da importância da qualificação. Porque as pessoas reclamam muito da falta de emprego, da falta de oportunidades, mas não se qualificam. Vocês, por exemplo, Vinícius, têm encontrado dificuldades para preencher essas vagas ou não? As pessoas têm procurado? Muita procura, na verdade. Que bom, né? Inclusive, os alunos que estão se candidatando hoje, que eu sei o link para o pessoal da iniciação. Como a procura é muito grande, talvez você não consiga ser chamado agora de início. Mas fica atento que sempre tem segunda chamada. Porque sempre tem um que desiste, uma vaga que surge. No caso desses cursos que você falou, do período da manhã e da tarde, é apenas para o aluno que estuda? Ele tem que estar estudando ou qualquer pessoa? Tem que estar estudando. Tem que estar estudando. As cursos do adolescente tem que estar estudando. É de jovem de 14 a 17 anos. Ah, 17 anos, isso. Então, atenção, pais. Você que tem filho nessa faixa etária, 14, 17 anos, quero que o seu filho aprenda um curso, tenha uma qualificação, entre em contato com o pessoal da Missão Salesiana. As inscrições começam hoje. Qual que é o endereço para as pessoas fazerem a inscrição? Pelo nosso Instagram e pela página do Facebook, que está Missão Salesiana, Underline, Centro Juvenil. Lá tem os links, tudo certinho. Aí você faz um pré-cadastro e fica atento para ser chamado para fazer a matrícula final. Tá, então, para esses jovens, viu, pessoal, de 14 a 17 anos, as inscrições começam hoje. É preciso que o jovem, o adolescente esteja estudando. Se estuda de manhã, ele faz o curso à tarde, né? Isso. Se estuda à tarde, ele faz o curso de manhã. Isso, tem o ônibus que busca os alunos em pontos estratégicos. Eles antes, o pessoal da manhã, antes de sair, tem o almoço, engenharia e bucal para ir para a escola. E o pessoal que vem à tarde também almoça, faz engenharia e vai para o curso. Que legal, ainda tem ônibus, ainda tem transporte. Isso, tem o uniforme. O curso oferece prática esportiva também, tem o uniforme da prática. Que legal, que bacana, gente. Olha aí, uma grande oportunidade. Tem até transporte público lá, oferece também alimentação para esses jovens. Como que tem sido assim? Tem. Tem refeição, né? Tem. Eles chegam de manhã, tomam o café da manhã e antes de sair, fazem o almoço. O pessoal da tarde chega, almoça e antes de sair, tem o lanche da tarde. Olha que maravilha, gente. Que oportunidade. Você que é mãe, pai, tem interesse em colocar o seu filho em um desses projetos, entre em contato com o pessoal da Missão Salesiana, do projeto Gerando o Futuro, que fica lá no bairro Vila Piloto. As inscrições são feitas através do Instagram, Facebook da Missão Salesiana. Lá vocês vão encontrar o link para fazer a inscrição, tá? O cadastro de vocês. E para quem trabalha durante o dia, que procura uma qualificação profissional, esses cursos são oferecidos à noite. Isso, à noite. Agora a gente está com uma turma já em andamento da qualificação profissional, que termina agora em finalzinho de setembro e vai iniciar uma nova turma até o final do ano. Essa turma dos meninos, que é durante o dia, essa já é a nossa última turma, que como o curso tem uma duração um pouquinho maior, aí termina só mais essa turma agora. Tá, então vamos repetir os cursos, Vinícius, que a Missão Salesiana está oferecendo. Vamos começar pelos cursos da manhã, para quem tem interesse, que são os jovens de 14 a 17 anos. Quais são os cursos? Amanhã cedo vai ser informática, manutenção de computador e artesanato, junto com a prática esportiva, que todos os cursos têm na Sagrade. Certo, e a tarde? A tarde é informática, manutenção de computador, artesanato, reaproveitamento de madeira, mecânica de bicicleta... E artesanato, né? Isso. E para a noite, os cursos de qualificação? A noite aumenta um pouquinho. É mecânica de moto, mecânica de auto, corte de costura industrial, elétrica predial e informática. E solda também, né? Isso. Maravilha, gente. Olha quanta oportunidade, né? Qual que é o telefone para contato, para as pessoas tirarem mais informações? 3522-1425. 1425? Ou 3522-0000. 0000. Facinho esse, né? Olha, gente, interessou? Tem interesse? Mãe, pai, quer colocar seu filho num desses cursos? Você que trabalha durante o dia, quer buscar uma qualificação profissional? Entre em contato com o pessoal da Missão Salesiana, 3522-1425, 3522-1425, ou 3522-0000. 3522-0000. Lembrando, Vinícius, que o mais importante de tudo, esses cursos, paga algum valor ou são de graça? Nem valor, todos gratuitos. Todos gratuitos. Nem pelo curso, nem pelo uniforme, nem pelo transporte, nem pela alimentação. Por nada, tudo de graça. Gente, quanta oportunidade, hein? Tudo de graça, qualificação, né? Principalmente para os adolescentes, os jovens, né? Já crescendo com cursos de qualificação, já buscando conhecimento, já tendo aí, né? Uma profissão na área de informática, reaproveitamento de madeira, ainda mais que é uma área que a gente trabalha bastante com isso. Então, é o projeto Gerando Futuro, Gerando Oportunidades, né, Vinícius? Obrigada pela sua presença, viu? Ainda, eu agradeço. Tá aí o Vinícius hoje representando, né? O pessoal da Missão Salesiana, do projeto Gerando Futuro, falando dessas oportunidades. E por falar em oportunidades, 7h56, o Instituto Federal aqui de Três Lagoas também, gente, está com muitas oportunidades. A Tati Simon preparou uma reportagem para a gente, falando dessas oportunidades no Instituto Federal aqui de Três Lagoas. Metade de 2022 já passou, mas para quem ainda sonha em começar uma faculdade, a boa notícia é que dá tempo ainda. O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul está com 318 vagas em 15 cursos de graduação. São vagas em nove cidades, incluindo Três Lagoas. O único requisito para concorrer é ter o ensino médio completo. São cursos de bacharelado, licenciatura e tecnologia, nas cidades de Três Lagoas, Aquidauana, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina e Ponta Porã. As inscrições são gratuitas, assim como os cursos, e devem ser feitas na página do candidato direto no site do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, até a próxima segunda-feira, dia 25. E a seleção desses candidatos será depois feita por ordem de inscrição. Já a divulgação do resultado, essa, está prevista para o dia 6 de agosto. Para Três Lagoas, são nove vagas disponíveis. Uma é para o curso de Engenharia da Computação. E as outras oito vagas são para Engenharia de Controle e Automação. O diretor-geral do IFMS de Três Lagoas, Valterizio Carneiro Júnior, salienta que o setor de engenharias é altamente valorizado em nossa região. Os cursos de Engenharia de Computação e Engenharia de Controle e Automação, que ambos possuem um tempo de cinco anos, têm hoje grande aceitação no mercado, grande necessidade das indústrias e do país, porque são cursos voltados à tecnologia. Então, para você interessado, que já possui o ensino médio e essa disponibilidade de estudar durante o dia, as inscrições ficarão abertas até o dia 22 deste mês para essa inscrição. 7h58 agora, 7h58, a gente vai falando sobre obras agora, viu gente? Vamos saber como que estão aí as obras ali na região da Noroeste do Brasil, de pavimentação da Avenida Custódio Andris. O Rodrigo Lucas, ele conversou com o secretário de obras e tem as informações para a gente. Uma obra de suma importância para Três Lagoas, principalmente no trânsito, que é a obra de interligação das avenidas Filinto Miller com a Rosário Cungro sobre isso. Eu converso agora com o secretário aqui da CEINFRA, o Osmar Dias. Osmar, fala para a gente um pouquinho sobre a importância dessa obra. A obra que vai melhorar bastante o tráfego de veículos ali naquele local, né? Com certeza. Uma vez que, como você comentou, a Filinto e a Rosário. Só explanando um pouco mais, hoje aquela avenida, né? Ela faz a interligação praticamente do geral da cidade, porque ali você tem o cruzamento da Filinto Miller com a Clodaldo Garcia, Rosário Congo com a futura Avenida Custódio Andris. Então, ela está no centro de tudo, né? Tanto é que 5h30, horário de pico, 7h da manhã, você não consegue andar em massa. Então, acreditamos que com essa obra a gente vai ter um maior fluxo, né? A gente ali vai ter semáforo, vai mudar toda aquela situação. Então, acreditamos que vai melhorar muito para Três Lagoas. É claro que é uma obra de suma importância, já que o trânsito em Três Lagoas, né? Os veículos, a quantidade tem crescido muito e com essa demanda vai ajudar também a fluir ali, né? Com certeza, uma vez que o trânsito em Três Lagoas está tendo um crescimento até expressivo, né? E não pelo crescimento também, que a gente já está fazendo isso, trabalhando, visando esse crescimento de carros, bicicletas elétricas também, que hoje está crescendo muito em Três Lagoas, bicicleta também, que é um fluxo muito grande, né? Mas também um visual, né? A gente precisava dar um up naquele centro ali, porque era da antiga NOB, então tinha... estava meio que abandonado, né? E o prefeito com esse olhar aí em geral na cidade, pediu para ser criado esse projeto, o projeto foi criado, já estamos ali na primeira fase, que é a interseção, já está praticamente fase agora de entrar na parte de urbanização, que agora é o plantio de árvore, grama, né? Já estamos nos finalmentes e agora vamos dar início na Avenida Custódio Andres, que vai ser uma avenida ampla, com ciclovia, iluminação em LED, canteiro central, pista para caminhada, ciclovia... Então, cara, vai ficar muito bonito aquela região. E além dessas obras, há previsão para que mais obras aconteçam aqui na cidade de Três Lagoas, voltado especificamente falando desse trânsito aqui? Olha, obras, nós temos várias andando, hoje nós temos aí quase 30 obras em andamento e temos mais outras várias ainda para estar dando ordem de serviço até o final de ano. Então, assim, são muitas e muitas obras, sempre pensando o quê? No bem-estar da população, tanto as pessoas que fazem transitão, como também as pessoas que moram, né? Nesses locais. Qual é a previsão de entrega, então, dessa faixa, desse trajeto? Olha, acreditamos que mais uns 30 dias a primeira faixa já vai estar concluída. Uma vez que uma faixa, essa primeira fase da interseção, ela vai estar sendo concluída, só que com já o começo da outra obra, que é a Avenida Custódio Andres. Tá certo, secretário, muito obrigado pelas suas informações. E é isso, então você, motorista que está trafegando por esse local, atenção, cuidado, a Prefeitura está preparando todo esse trecho para dar uma melhoria no escoamento de veículos ali naquele local. Eu volto com vocês ao estúdio. Obrigada, Rodrigo Lucas, pela tua participação. Tá aí, né, gente? Realmente, aquela região da cidade está ficando bem bonita mesmo, né? E assim que as obras forem concluídas, né? Vai melhorar muito essa região da esplanada da NOB. Agora que a Avenida Custódio Andres está recebendo asfalto, aquela região ali próximo ao túnel também, em frente à Feira Central, também está acontecendo o calçamento ali, é uma região que está tendo bastante investimentos, uma região bastante valorizada. Muito legal essas obras aí, muito bacana. São oito horas e dois minutos agora, oito e dois, e eu quero agradecer a todos, viu, que estão na audiência, todos que mandaram recadinho. São tantos recadinhos que a gente recebeu, hoje foi corrido, né? Hoje já não deu tempo de mais nada. Eu quero mandar um abraço para a Lu, da Fazenda Cássia. Ontem ela encontrou a Tati Simon, né? A Tati Simon, a nossa colega de trabalho aqui. A Tati estava na rua fazendo uma reportagem. A Lu, oi, Tati! Eu sou a Lu, da Fazenda Cássia. Acompanho vocês todos os dias e mandou uma foto para a gente. Obrigada, viu, Lu? A Tati mandou a foto, tá vendo? Está registrado aqui no RCN Notícias, você e a Tati Simon, tá bom? Muito obrigada, inclusive, a Vânia, do Jardim das Paineiras, né? Ela pedindo para a gente mandar um abraço para a mãe dela. Essa daí que a gente viu, né? A Lu, lá da Fazenda Cássia. Obrigada a todos que participaram da promoção. O Ricardo, lá da Quinta da Lagoa, né? Parabenizando pela entrevista com a defensora pública, né? Ele diz, bom dia. É muito triste a população ter que recorrer à defensoria pública, né? Em busca de medicação. Perguntamos à doutora se tem algum gatilho, né? No que diz em relação aos medicamentos, que é dever dos órgãos públicos. Obrigada, viu, Ricardo, pela tua participação. A gente vai continuar falando sobre esse assunto. E na segunda, a gente continua abordando mais assuntos aqui, tá bom, pessoal? Muito obrigada a todos pela companhia. Eu te desejo uma ótima sexta-feira, um excelente fim de semana. Que o seu final de semana seja maravilhoso, abençoado. E a gente volta na segunda, a partir das 6h30, com mais informações aqui no RCN Notícias. Até lá e um ótimo fim de semana. Apoio Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra pra você. Vidrobox, Rua João Carrato, 1040. RCN Notícias. Grupo RCN e 067 Vinhos apresentam. RCN em ação 2022. Se você quer entender melhor o mercado financeiro, a nossa macro e microeconomia, nosso encontro será no dia 17 de agosto, com o Teco Medina. Faça sua inscrição pelo nosso site, rcn67.com.br barra RCN em ação. Patrocínio 067 Vinhos. Da experiência à descoberta. Tudo pelo vinho. Fama Sul. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.